Num tempo cada vez mais marcado pelas catástrofes e pela quebra da qualidade de vida provocada pela forma irresponsável com que as cidades modernas têm destruído o planeta, a sua biodiversidade e o equilíbrio dos seus ecossistemas, os eurodeputados aprovaram esta semana, na Sessão Plenária de Estrasburgo, linhas de ação importantes para balizar a participação da União Europeia nas próximas cimeiras do clima e da biodiversidade e para, em última análise, proteger as pessoas. Em concreto, definiram novas regras. Novas regras para reduzir o uso de plásticos descartáveis e reciclar os que poluem as terras e os mares. Novas regras para diminuir as emissões de gases com efeito de estufa por veículos pesados e para promover a mobilidade limpa. E também novas regras para corrigir as deficiências identificadas na aplicação do Regulamento RITES da União Europeia no uso de produtos químicos não testados. E no seguimento de uma importante iniciativa da Cidadania que recolheu mais de 1,6 mil reuniões de assinaturas a favor da melhoria do acesso à água potável por todos os europeus, foi também aprovada uma revisão da Diretiva da Água que melhora os seus padrões de qualidade e de acessibilidade. Num plenário muito diverso e rico, gostaria de destacar um outro ponto. A defesa da qualidade da democracia numa semana muito marcada pelo risco elevado de um retrocesso democrático no Brasil. Foi debatida e aprovada uma resolução sobre o caso do uso de dados da rede social Facebook para a manipulação de processos democráticos de decisão pela empresa Cambridge Analytica. No momento em que se prepara um programa de muitos bilhões de euros de investimento no seu potencial digital, a União Europeia tem que consolidar um padrão ético e jurídico aplicável a todas as empresas tecnológicas que atuem no seu território ou com ele interajam e desenvolver ferramentas robustas de supervisão. É fundamental fazer esta evolução e dar este passo. Esta semana ele foi dado. Tchau. Tchau.